No Vale do Aço, um homem e uma mulher foram presos, suspeitos de extorsão com emprego de arma de fogo. O caso foi registrado na cidade de Coronel Fabriciano. Gente do céu! A Gisele tá de volta aqui. Ei, Gisele! Mas é como diria o outro, né? Um roteiro sem final feliz, né, Gisele? Este caso agora é típico daqueles roteiros de filme que não terminou bem, não teve um final feliz. Olha só essa história, Nico. A mulher estava ali na loja dela e nisso chegou um homem e que eles começaram ali a ter um contato mais íntimo. Os dois foram para o banheiro e ali mantiveram relações sexuais, o homem com esta mulher. A mulher que é a suspeita deste golpe. E depois disso, o marido desta mulher chegou nesta loja, como quem diz que não sabia ali da situação e a mulher contou para o marido que havia sido estuprada por este outro homem. E aí que começou a sessão de extorsão. Para que, né, este casal aí não contasse para a polícia que a mulher havia supostamente sido estuprada, começou a exigir dinheiro da vítima, um total de 30 mil reais. E temeroso, o homem acabou então dando ali para o casal a quantia de 15 mil reais. Mas o casal foi pedindo dinheiro. Inclusive, Nico, uma das vezes este casal chegou aí até um estabelecimento onde essa vítima trabalha e na frente do filho exigiu dinheiro. E aí o homem, que é a vítima desta extorsão aí, disse assim, não dá mais. E procurou a polícia acertadamente, né, Nico? Porque ele já havia aí sido extorquido, uma quantia já muito grande, dando fim a essa sessão aí, a gente pode dizer, é uma sessão de tortura psicológica, viu? E o casal então foi preso pela polícia civil quando a vítima denunciou o caso na delegacia. Nico? É.